Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo tocando um pouco nesses dois pratos da marca Peixe, da série Hood um Hi-Hat de 14 polegadas e um Power Hide de 20 polegadas o Achilles Priester usa parte desses pratos do seu kit é exatamente essa linha que ele usa, a linha Hood são pratos voltados ao som extremamente pesado tem uma durabilidade, volume impressionante eu espero que vocês gostem e a descrição desse vídeo você vai encontrar onde você pode comprar esses pratos e aí 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 e aí